Nesta quinta-feira é dia 8 de março, dia internacional da mulher. E você vai ver aqui no Balanço Geral. As mulheres estão buscando cada vez mais uma posição de destaque. A mulher em si tem que ter vontade de participar da política. A situação das estações de pré-embarque do transporte coletivo de Blumenau. Isso aqui tá uma vergonha pra nossa cidade de Blumenau, né? Tem ainda a abertura da feira e do Festival Brasileiro da Cerveja em Blumenau. Ao meio-dia.